Só é o reencontro com o Fernando Diniz, né? Então, queria saber de você sobre esse reencontro, o que você espera e que você pudesse falar um pouquinho do que representa o Fernando Diniz, desde a passagem pelo Audax e também aqui no Fluminense, para você e para o Fluminense também. Cara, para mim o Fernando, desde o começo, eu falo que eu tenho uma enorme gratidão por ele. Foi um cara que realmente acreditou em mim. E eu tenho um carinho enorme, né? E quanto a jogar contra, é o futebol, né? Acho que todo mundo está acostumado já a rever amigos do outro lado. Então, vai ser normal. Yuri, um fator curioso também é que o Diniz passou, o Oswaldo também já passou por aqui, o Marcão foi efetivado. E vocês mantiveram esse estilo de jogo do Diniz, né? Queria que você falasse um pouco como é que foi a escolha, depois de alguns treinadores passando, algumas mudanças, mas vocês seguindo com esse estilo de jogo até o final. Cara, eu acho que todo mundo via, né? Desde o começo, que o estilo de jogo do Diniz era bom, né? A gente criava bastante, né? Acabava que a gente não conseguia transformar em gol. E com o Marcão, a gente apenas continuou com isso, né? Você vê que até o próprio jogo contra o Vasco, contra o Ceará no segundo tempo, a gente cria, 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 né? Até pela forma de jogar. E agora a gente tem que só transformar as chances em gol. Boa tarde, cara. Eu queria que você falasse um pouco mais também sobre esse jogo contra o Vasco. O Marcão trouxe um esquema diferente, você veio como titular, o Ganso um pouco mais avançado, né? E o time fez, acho que, o melhor jogo nos últimos tempos, nessa sequência que é negativa. Eu queria saber como é que foi a conversa entre vocês, se foi aprovado esse estilo novo, se vocês acham que encontraram uma maneira do time jogar um pouco mais consistente. Cara, eu acho que não chega nem ser novo, né? Acho que a gente já jogou, assim, contra o Corinthians, né? Na nossa vitória lá em Brasília. Então, era algo que a gente estava preparado já, né? Se acontecesse de jogar ali com dois volantes, a gente estava preparado já. E isso dá um conforto, né? Para o Ganso poder ser aquele meia mais na frente ali, né? Chegando um pouquinho mais, achando os passes. Com a qualidade dele, ele vai achar. Acho que a gente estava preparado, né? Para jogar, sim. Eu queria que você comentasse também como chega no elenco esses problemas extracampo que vieram nessa última semana. A gente noticiou sobre as divergências entre o presidente e o Celso Barros, que é o vice de futebol, o nome mais forte aqui, que lida com vocês. Inclusive, o Celso não estará nas duas próximas viagens, segundo a nossa reportagem. O Celso já falou que... Já até sugeriu a saída do Marcão como técnico. O Mário quer que ele fique. Enfim, como que isso tudo chega? Acredito que desestabiliza um pouco, né? Cara, acho que não. Não desestabiliza, não. A gente está preocupado ali dentro de campo. Esses problemas de fora, eles que resolvem. A gente está fechado com o Marcão. E não acredito que atrapalhe o nosso rendimento, não. Tudo bem, Yuri? Aqui atrás, boa tarde. Já são cinco jogos sem vitória. Apenas dois gols marcados nesses últimos cinco jogos. E isso calhou com o Fluminense dentro da zona do rebaixamento. Como reverter esse quadro já na quinta-feira contra um adversário que vem crescendo no campeonato, se solidificou no G4. É uma parada dura, mas que o Fluminense também precisa da vitória. Cara, esses últimos jogos a gente vem jogando bem, né? Eu acho que é manter e melhorar no que a gente vem pecando, né? Para realmente fazer o gol. Esse último jogo contra o Vasco, se me perguntar o que faltou, foi o gol. A gente sabe disso, a gente tem se cobrado mais. E eu tenho certeza que daqui para frente a gente vai melhorar e estamos trabalhando para isso. E o gol vai sair. Yuri, boa tarde. Tudo bem? Boa tarde. Yuri, o Fluminense hoje ocupa a 17ª colocação no Campeonato Brasileiro. Está na zona do rebaixamento desde duas rodadas atrás. Na tua visão, o Fluminense é um time que as pessoas falavam que joga bonito, mas não consegue concluir. Por que o Fluminense, na tua visão, está na zona do rebaixamento? Cara, eu acho que tem muito a ver com isso também, né? Vários jogos aí, se for parar para pensar, a gente pressionou o jogo inteiro, o primeiro e o segundo tempo, e acaba levando gols bobos. Eu não consigo ter uma explicação assim para você. A gente estava com muita falta de sorte, talvez, porque a gente jogava bem, jogava bem, jogava bem, perdia, empatava, jogos bobos assim, e não por falta de vontade, de falta de jogo. Então, eu não consigo ter uma explicação para você. Só que a gente está trabalhando para mudar isso. E, Uli, eu vou deixar você bem à vontade para responder isso. O Fluminense, hoje, está tendo, digamos assim, um problema entre o vice-presidente, o vice-presidente geral, Gonçalves Barros, com o presidente do clube, Mário Bittencourt. O Fluminense, hoje, está na 17ª colocação. O jogador entra em campo nesse momento, poxa, está acontecendo esse clima, e, em meio de uma outra pergunta, será necessário, se o Pinto está porventura, o quarto técnico na temporada? Como é que vai ser a reação de vocês? Cara, o que eu falei, eles resolvem isso lá fora. O nosso papel é dentro de campo. Yuri, boa tarde. O Fluminense é um dos times que mais finaliza no Campeonato Brasileiro, é o quarto time, mas é o 14º ataque da Série A em gols, e fez, em chute, foram 418 chutes, e só fez 29 gols, que dá uma média de 6,9%. Isso é uma coisa que a torcida vem falando há um tempo, e queria saber, vocês estão treinando mais finalização? Está tendo um trabalho? Vocês estão se cobrando mais disso? Fala um pouco. A gente está se cobrando bastante, a gente até sabe, e tem noção disso, do que vem acontecendo, que a gente está pecando bastante nas finalizações, e só tem um jeito de mudar, que é treinar. E isso a gente está fazendo cada vez mais, se cobrando mais, e eu tenho certeza que as coisas vão mudar. A galera também fala, boa tarde, Yuri, que você, teoricamente, entrou na vaga do Nenê, seria um dos dois medalhões que o Marcão não mexeria, porque são os donos do time, o presidente, o vice-presidente do time, o Gâncio e o Nenê. Como é que está o clima aí? O Nenê está de boa? Aceitou? Como é que está o grupo? Como é que está a cabeça da galera para encarar esses últimos jogos aí pela frente? Cara, os dois são extremamente profissionais. São de grupo, estão com a gente, e não tenho nada o que falar deles. E você vai fazer agora, teoricamente, a sua sequência, a primeira, talvez, a primeira sequência na sua função. Você já jogou algumas vezes como zagueiro, e agora está com o volante ao lado do Alan. Como é que é jogar do lado do Alan? Vocês já estão conversando mais aí? Como é que está esse entrosamento? O que se pode esperar da evolução do Yuri e do Alan na dupla de cabeça de área? A gente conversa bastante, desde jogando de zagueiro ali do lado dele. É um cara que vem jogando bastante, me dá uma tranquilidade ali para sair jogando, na hora de marcar, me ajuda muito. Acho que só tem a cada vez, a cada jogo, melhorar. Yuri, boa tarde. Você já tocou nesse assunto duas vezes, mas eu vou repetir. Você falou que, quando perguntado sobre o Celso Barros defender a saída do Marcão, do cargo de técnico, você falou que acredita que isso não atrapalha o rendimento de vocês, porque vocês estão, eles que resolvam o deles, e vocês resolvem o de vocês. Mas não é a primeira vez esse ano com vocês que isso acontece. O Diniz ficou um tempo sendo pressionado pelo mesmo Celso Barros, e, quando ele acabou sendo demitido, a gente, enfim, foi fato que vocês sentiram muito, que isso abalou muito vocês. Por que dessa vez isso seria diferente? Cara, acho que não seria diferente. Cai num ponto que, se o técnico é mandado embora, a culpa é praticamente dos jogadores. A culpa é nossa, né? Talvez nisso a gente se abalhe um pouco. Pô, a culpa é nossa. Mas é do futebol. Infelizmente, no Brasil, se não tem resultado, sobra para o treinador. A maioria das vezes. E, como eu falei, a gente não pode pensar nisso. A gente tem que pensar em trabalhar aqui todos os dias e ir para o jogo e jogar da melhor forma possível. E hoje é o Marcão, é o comandante do time e a gente está fechado com o Marcão. Yuri, já falamos do esquema do Diniz, vocês continuam atuando nesse mesmo esquema. Então, deve ser um jogo muito parecido, porque vocês sabem mais ou menos como São Paulo deve jogar e o Diniz já conhece muito bem o time de vocês, porque já passou por aqui. Então, diante disso, como tentar surpreender o Diniz nessa partida de quinta? Cara, acho que vai ser resolvido dentro de campo. Não adianta a gente estudar o time. Acho que quem errar menos ali vai conseguir sobressair. Quem aproveitar mais as oportunidades, acho que é isso.